Tu sempre jogou Vaza mesmo sendo profissional? Sempre joguei, sempre joguei. Sempre joguei. Eu tava em Salgueiro. Sempre quando eu tinha folga de um ou dois dias, eu tava aqui em Recife. Porque é sete horas de viagem, né? Eu saía lá de dez horas da noite, eu tava aqui de cinco da manhã. Aí sempre tinha alguém pra me pregar ali no tipe. E eu sempre ia jogar interior. E depois ia conhecer a noite, né? Tomar. Tomar uma, né? É. Faz parte. Faz parte, hein? Ó, e me diz uma coisa. Nesse futebol de Vazia aí, tu se julga hoje o rei da Vazia, né? Como é que chegou esse título aí pra você? Esse negócio de rei de Vazia, isso gerou tanta polêmica, tanta zoada. Ela não é o rei da Vazia. É o número, né? Não mente, né? É, número não mente, pô. Não mente. Porque até o próprio Ney Silva fala. Rei é título, é número, né? E eu... Fiquei de matemática. Eu sou o maior campeão, né? Como jogador. Goleiro Jones. Mas se é catalogado em algum lugar, não é? Ou é tudo assim, esse troféu aqui é meu, ninguém tem mais do que eu? Ou tem algum lugar que diz assim, pô, quem ganhou mais títulos? Não, troféus individuais, vários jogadores têm. Tem uns que tem mais do que o outro, entendeu? Agora, títulos, campeão aqui, campeão ali, campeão aqui. Tu tem quantos títulos aí? Eu tenho muitos títulos. Só na cidade de Carpina eu tenho mais de 22 títulos. Faz, eu sou bem dizer, um cidadão carpinense. Eu sempre tô em Carpina, meu dia a dia. Eu tô aqui, passo dois dias aqui e passo quatro em Carpina. Passo quatro em Carpina, dez aqui em Recife. Entendeu? Eu sou um cara que sou... Nem Jesus agradou a todo mundo, né? Mas eu sou um cara bastante querido em Carpina na cidade. Fui até campeão semana retrasada. Mas o teu rei da Vaza, é o rei da Vaza em Carpina ou tu se coloca em Pernambuco todo, Brasil todo, como rei da Vaza? Poxa, mano, eu acho que... Eu sou um bocadinho campeão, viu? Eu acho que... Ninguém te bate aqui, não. Poxa, aqui não... Eu acho que em Recife... Como jogador aqui, campeão aqui em Recife, eu fui o mais que ganhei títulos. E de Recife, jogador de Recife, que eu sou natural daqui. Campeão no interior, eu acho que ninguém chegou, não. Esses aí que estão hoje no topo, eu acho que não tem quatro títulos. Tem muitos jogadores, né, que tá... Como é que se diz? Que hoje a turma da moral, que é craque, esse aqui é craque, esse aqui é craque, esse aqui é craque. Tipo quem? Tipo o Cinho, o Daniel? Não, o Daniel veio jogar agora, né? Joga esse X1, o Daniel sempre foi fera, mas a carreira do Daniel foi a mais jogada no profissional. O Daniel nunca jogou... Eu acho que o Daniel jogou vazia comigo, foi em 2016. A gente foi campeão no time na Copa Campeonato da Fuji, pelo Mirasol. É eu e o Daniel, a meia do time. Então, desses que estão aí no áudio, porque assim, no áudio que a gente fala é o que a gente vê hoje, né? Então, quem é que eu vejo mais no áudio? É Mané. Eu falo no áudio não, que aparece mais na mídia. Aparece mais, é. Eu nem sei se tá no áudio, porque é o que aparece ali nas lives de Ney, né? É Mané, Cinho, Daniel, você... Johnny, que é o goleiro, né? Johnny é o maior da história, pô. Aqui em Recife, eu acho que ninguém foi mais campeão do que Johnny, não. Johnny joga 100 campeonatos. O Johnny agarrou pra você agora no X1, foi? Foi, foi. Eu dei uma moralzinha a ele. Ele até no final, ele falou que não foi bem e tal, porque o negócio dele é campo. É campo, é. Mas ali ele... Eu entendi aquele careca. Ele... Tinha convicção, né, velho? E a gente, por onde passou, a gente... O sangue sempre foi positivo pra ganhar títulos. E não foi diferente não. Jogaste muito com ele já no mesmo time? Já joguei bastante. Faz mais de... Doze anos que eu conheço o Johnny que eu venho ganhando títulos. E você copiar em cima dele também, ele agarrando? Eu já tirei ele na semifinal, na maior competição que a gente já jogou. A maior competição... Porque ali era a briga de título também. É, é. A maior competição pra mim, que eu já joguei, se chama Copa Cupira. É perto ali de Lagoa dos Gatos, Panela, Altinho. A Grestina, depois da Grestina. Essa competição, a premiação dela chega a 20 mil reais pro campeão. Aí você é dividido com o time. É, dividido com o time. E eu sou bicampeão dessa competição. Eu acho que a maioria dos jogadores fera, que jogam campeonato, jogaram essa competição. E eu acho que só quem tem esse bi é eu, Léo Dupina e Bia de Prazeres. Meu velhinho, Bia lateral esquerdo. É... Que a gente foi bicampeão nessa competição. É uma competição onde tem os melhores trios de arbitragem. É, o árbitro apitou a primeira divisão do campeonato pernambucano no domingo. No sábado, numa terça e na quinta, os caras estão lá. É 700 reais que os caras pagam pra um árbitro apitar lá. Bandeirinha é 400. Entendeu? É quase o que os caras ganham aqui, numa partida aqui. De um time, de um jogo profissional. É verdade. Entendeu? Lá eu conquistei o bicampeonato da Copa Cupira. Tchau, tchau.